É isso aí, galera do bem. Tem que passar para o lado de lá. Tudo bem com vocês? Vamos pegar uma subidinha agora. Estamos passando aqui. Começando a fazer o sobe e desce aqui na serra. Friburgo Cachoeiras. Tem uma cacu. Vou filmar até Cachoeiras. Acabei de sair ali do bairro de Duas Pontes. São 12 horas e 12 minutos horário de verão. Estamos num sábado. De manhã. Quer dizer, de manhã já chegou a tarde, né? Estamos num sábado. Quer dizer, seria de manhã porque se não fosse horário de verão, seria 11 horas e 12 minutos. Bora aí comigo aí. Vamos passear por essa serra bonita. Teve uma vez que eu fiz um vídeo noturno passando por aqui, saindo de lá, do centro de Friburgo, né? Até no Altos de Teodoro. Isso aqui teve um colega aí que comentou. Pô, Pô, Márcio, faltou a descida. Eu vou fazer agora. A subida e a descida. Só que o vídeo fica comprido, né? O vídeo fica comprido. E aí, às vezes, a pessoa desanima de ver que não tem muito tempo. Mas se você estiver com o tempo, assista. É um passeio maravilhoso. De moto, né? E eu posicionei a câmera aqui do meu capacete aqui. Para que quem assista tenha a sensação de estar pilotando a moto. É como se fosse eu. Detalhe, sempre antes de sair de casa, eu faço uma oração em sinal da cruz. Você já fez a sua oração hoje? Eu faço porque afasta os males, né? Eu creio nisso. O próprio Jesus Cristo nos ensina que nós devemos orar sem cessar. Né? Então. E ali o... Era o mecânico mexendo na minha moto. Esqueci o nome dele. Pô, me esqueci o nome dele. Lá da Yamaha. Lá da Yamaha. Então. Então, saiba que eu estou aqui na minha moto, mas estou amparado pelas orações e pela misericórdia de Deus. Eu creio nisso. Então, você, uma sugestão que eu dou, que está assistindo, sempre antes de sair de casa, faça uma oração e faça o sinal da cruz. Mas, seu dia, com certeza, será bem melhor, ou menos pior, vamos dizer assim. Às vezes, o tempinho que você leva para fazer uma oração te atrasa um pouquinho. Porque, ah, estou atrasado, mas mesmo assim você para para fazer oração, é o tempinho, é o tempinho suficiente para te livrar de um acidente, de uma fechada. É, seja lá, qual mal vai te alcançar, ou tentar te alcançar, né? Bora comigo. Já fizemos um terço do percurso. Eu acho, né? Aqui, galera, é o famoso chimarrão. Passou para cá, ó. Isso daí vive socado de gente, mano. Porque a comida é boa, o atendimento é bom. O lugar é show. Por favor, nada. E aí 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 E aí